Desculpa a carinha que pediu o rap do Itachi, mas eu não consegui trazer o vídeo dos direitos autorais e tava por algum motivo dando merda e eu tive que tirar. E desculpa mesmo, sério, eu queria trazer, mas tá aqui o rap do Sharingan. Perguntei se o carinha que pediu podia fazer o rap do Sharingan, ele disse que sim. Então é isso aí, eu trouxe o vídeo aqui pra vocês e espero que vocês gostem. Então se a sua ideia realmente não sair, às vezes é porque deu problema no vídeo, mas eu sempre aviso, ok? É isso e vamos pro vídeo. Não seria doideira se a gente fizesse um mangá? Ixi, a gente fez. É o Game Over Squad, link na descrição. Você já ouviu falar dos chinóbis de olhos vermelhos que antecipam os seus movimentos e tão sempre à frente do tempo, um olho capaz de copiar tudo que vê. Você já sabe qual é o clã, o Jihas Sharingan. Eles avistam de longe o bódio no meu semblante, os meus olhos têm cor de sangue. Eu consigo te prever, votar é inútil. Melhor respeitar o poder de um dos três grandes dojutsu. Com esses olhos posso abrir, mil juntos. Quando meus olhos virão, na minha ilusão cairão. Quantos não queriam, esses olhos que giram. Mas tudo tem um custo, ainda vai ter que sofrer muito. Pra despertar o meu guio, um milhão de sangue. Movimento circular, tá pro junto, só colar. Cuidado, a maldição do ódio é real. Meus olhos só enxergam o caminho do mal. A avança tem que passar por traumas. Quem tem esses olhos sabe desde a infância. Quem vai viver em prol de vingança. O mundo ninja é cruel. Esquece que se for na vila da flor. Não mexe com a minha família. O que é que ninguém cai mais temido em quando? A Sharingan do Clã, o Jihas. Temidos em todo o mundo. Cuidado com meus olhos, eles veem o futuro. Sharingan. O olhar da percepção. Esse olho penulti. Te mando pra outra dimensão. O diabo. É tudo uma ilusão. Ilusão. Pisco e fui. Pro camuí. O dia é o Clã, Sharingan. Esse poder parecido com o ego. Vai lentamente te deixando cego. O Sharingan sempre acaba em sangue. Sofremos no Clã, desanado. E na minha visão. O olho reflete o coração. É o meu amor de sol. Tô sofrendo. Tô fazendo coisas que eles não entendem. Escondendo os segredos. Jutsu, secretos. Muito ódio e dor. Vem diante dos meus pais. Saiva demais, rancor demais, chorei demais. Acham que jamais encontraremos a paz. Esquece que se for na vila da flor. Não mexe com a minha família. O que é que ninguém cai mais temido em quando? O Sharingan do Clã, o tio. Temidos em todo mundo. Cuidado com meus olhos, eles veem o futuro. Sharingan. Um, 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 um. Tchau, tchau.